Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor seja com teu coração nesse dia que o Senhor fez. Que o Senhor te abençoe mais e mais, que te abençoe grandemente. Hoje nós vamos continuar com o nosso assunto a respeito dos vários tipos de oração. Hoje nós vamos abordar esse tópico de vital importância na nossa caminhada de fé, que é a oração de petição. Eu acho que essa é a mais famosa de todas as orações no contexto da igreja, né? O povo gosta realmente de pedir, porque está escrito, pedi e dar-se-vos-á, batei e abris-se-lhe-á. Então nós temos que pedir mesmo, né? Hoje nós vamos abordar esse assunto. Lá em 1 João 5,14 está escrito, abre aspas, e esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Fecha aspas. Aqui já tem uma chave para você. Só existe uma pessoa nos céus e na terra que conhece a vontade de Deus e essa pessoa é o Espírito Santo. Daí a importância de você, ao orar, aprender a mixar a oração em outras línguas com a oração em português. Você vai falando no Espírito e falando também com um entendimento a respeito daquilo que você está pedindo a Deus. Eu já expliquei aqui várias vezes e vou falar mais uma vez. A oração em língua não é uma coisa tão louca quanto pensamos, né? A oração em línguas nós sabemos a respeito do que estamos orando, só que não estamos orando em português. Estamos falando em outras línguas. Eu sou o pastor Antônio Cirilo, estou muito grato a Deus pelo privilégio de estar aqui com você todos os dias aqui nesse canal e quero te agradecer por estar todos os dias aqui comigo no meu canal no YouTube. Se você é um visitante ou ainda não se inscreveu no canal, saiba, a inscrição é gratuita, é só clicar nesse botão vermelho aí abaixo do vídeo. Ao fazer isso, você clica no sininho e seleciona a palavra todas. Aquele sempre agradecimento especial aos membros assinantes, patrocinadores, que faz com que este conteúdo chegue gratuitamente para você. Que o Senhor prospere e abençoe grandemente e eu quero que vocês saibam que todos os meses nós oramos e jejuamos por vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Você já sabe que no final do vídeo nós vamos orar juntos, então eu quero te pedir para permanecer até o final, então vamos entrar no tema de hoje. O que é a oração de petição? A oração de petição não diz respeito somente em pedir. A oração de petição precisa ser um pedido feito com fé. Amém? Tiago 1,6, abre aspas, peça porém com fé, em nada duvidando, fecha aspas. E como nós falamos na série anterior a respeito do jejum, inclusive caso você tenha perdido, não tenha assistido essa série, volta lá, coloca lá no 1.75, na velocidade 1.75 e ouça o meu conselho, assista essa série a respeito de jejum, porque a combinação do jejum com a oração, isso é irresistível em uma batalha espiritual. O demônio não pode, ele vai cair diante de você por causa do jejum e da oração, que vai gerar uma fé tão grande no teu coração, você vai conquistar a tua vitória em Deus. Mesmo você que já assistiu, assista de novo e de novo, até isso entrar no seu coração. Porque se você pegar essa chave a respeito de jejum e oração, meu irmão, minha irmã, você será um guerreiro, uma guerreira muito preparados para a glória do Senhor, porque Deus vai usar você de forma tremenda nesta terra. O jejum, ele tem o poder de ampliar a letalidade da oração. O jejum, ele é capaz de transformar uma oração em um clamor poderoso. Ele é capaz de transformar o miado de um gatinho, de uma gatinha, em um rugido de um leão, em um rugido de uma leoa. E foi isso que aconteceu com Ana, a mãe de Samuel. Ana clamou por um filho e ela foi atendida. Detalhe é que Ana, ela todos os anos oravam por esse filho e não recebeu o filho, até que ela rejeitou a comida, ou seja, jejuou. O jejum amplificou, ampliou, potencializou a oração de Ana e a oração dela virou um clamor. E ela foi atendida, engravidou-se de Samuel e depois de outros filhos. Para você ter ideia do poder que foi a oração de Ana. Escreve para mim aí nos comentários, orarei com fé e evitarei as formalidades. Orarei com fé e evitarei as formalidades. Evite aquela oração formal, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vai na lata mesmo, mas vai com consistência, vai com substância. Amém? Vai com tudo, vai com fé, em nada duvidando. Aquele que duvida não receberá nada do Senhor. Aquele que tem o ânimo dobro, né? É igual a onda do mar. Não sabe a hora que está indo, a hora que está voltando. Não, você tem que bater firme e com fé e o jejum ajuda a potencializar essa firmeza. Segundo ponto, querido, a Bíblia, ela está repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus de oração e de jejum. Jonas, lá no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 2, abre aspas, Clamei ao Senhor na minha angústia e Ele me respondeu. Fecha aspas. Você vai sempre relacionar o recebimento de uma bênção com o clamor. O clamor é a oração potencializada. O clamor é o segundo estágio da oração, quando a oração, ela passa de uma simples declaração bíblica, de uma simples confissão da palavra de Deus, para um grito de socorro. Como eu disse no episódio anterior, orar é confessar a palavra de Deus. Orar é declarar o que a Bíblia diz sobre aquela situação que nós estamos vivendo. Assentado em um banco na beira do lago, você vai orar de uma forma. Afogando no meio do lago, você vai falar as mesmas palavras de outra forma. Vai mudar radicalmente a forma de você clamar ao Senhor. É por isso que eu digo que a oração, combinada com o jejum, ela é muito poderosa. Sabe por quê? Porque o jejum, ele revela a crise daquela situação antes que aquela situação aconteça. Você antecipa o deserto, não é verdade? Ao invés do deserto passar sobre você, você passa pelo deserto. Ao invés das águas passarem sobre você, você passa sobre as águas. Ao invés do fogo passar por você, você passa pelo fogo. A Bíblia diz, quando passares pelo fogo, não é quando passares pelas águas, não é quando o fogo passar sobre você, não é quando as águas passarem sobre você. Quando você jejua, você decide quando vai passar pelo deserto. Mas quando você vive uma vida baseada na religião, na preguiça espiritual, vai chegar o momento que o deserto virá até você. É melhor você ir até ele, escolher o caminho, escolher um oásis aqui e ali. É melhor você escolher jejuar o tipo de jejum para que a sua oração se transforme em um clamor. A sua petição, que nós estamos falando aqui de petição, se transforme em um clamor poderoso, assim como foi o clamor de Jonas lá dentro do ventre da baleia. Jonas, quando ele orou de dentro do peixe, ele foi ouvido. Mas será que Jonas teria feito a mesma oração, da mesma forma, se ele estivesse sentado na praia? Eu acredito que não. É disso que eu estou falando. Eu uso esses antagonismos tão exagerados para você entender a diferença entre uma coisa e outra, entre uma petição, que é o que nós estamos falando aqui, e quando essa petição se transforma em um clamor. Existem três situações que vão transformar o teu pedido, esse pedido que você está fazendo a Deus agora, em um clamor. Um, orando em línguas. Você pensa no que você precisa, ao invés de falar em português, você fala em línguas. Ao invés de você falar, ó Deus, me abençoa com um carro novo. Você olha e visualiza aquele carro novo dentro de você, na sua mente. Você está orando em português na sua mente, mas quando você fala, você está falando em outras línguas. Você não fala português, você fala em línguas. Isso tem o poder de realmente antecipar a situação no mundo do espírito. O segundo ponto é o jejum. O jejum vai quebrar as resistências nesse mundo natural, daquilo que separa você entre você e a bênção que você está pedindo. A terceira situação, que é a que eu não recomendo, é você ficar aí, esperando, deixando a vida passar, até que bate a dificuldade na sua vida. Aí você vai jejuar, vai jejuar chorando, você vai buscar a Deus, mas também Deus vai te ouvir. Deus não abandona ninguém. Deus não escuta gritos vazios. Mas se você grita, Ele te atende. Pode ser no primeiro estágio, no estágio da oração em línguas. Pode ser no segundo estágio, o estágio do jejum, ou no terceiro, que é o estágio da aprovação. Mas de uma forma ou de outra, Deus vai ouvir substâncias saindo da sua boca. Escreve para mim aí nos comentários. Deus me ouve, não importa o estágio em que eu estou. Deus me ouve, não importa o estágio em que eu estou. Deus sempre nos escuta, sempre nos atende. E a terceira e última coisa que eu quero compartilhar com você a respeito da oração de petição, é você precisa aprender a usar a oração de petição como uma ferramenta de alinhamento, ok? De alinhamento da sua vontade com a vontade de Deus. Você não vai alinhar a vontade de Deus à sua vontade. Você tem que alinhar a sua vontade humana à vontade de Deus, à palavra de Deus. Porque tudo que nós pedimos a Deus segundo a vontade dEle, Ele nos atende. E o Espírito Santo, como eu disse no início, é a única pessoa que sabe orar segundo a vontade de Deus. Por isso que a oração em línguas tem que ser um ingrediente vital aí na sua oração de petição. O jejum também tem que ser um tempero vital nessa sua oração de petição para quebrar as resistências no mundo natural. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, está escrito, abre aspas, Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Fecha aspas. Você concorda comigo que Deus vai fazer por nós aquilo que vai nos ajudar a implantar o reino dEle na terra? Então a primeira pergunta que você precisa fazer é o seguinte, Isso que eu estou pedindo a Deus, eu vou poder usar isso para implantar o reino dEle na terra? Eu vou falar de uma forma mais simples. Isso que eu estou pedindo a Deus, eu vou poder usar para trabalhar em uma igreja, para ser um obreiro, uma obreira? Eu vou ganhar almas para Jesus com isso? Eu vou ajudar as pessoas que estão salvas com isso? Sim ou não? Tem um amigo meu que está orando a Deus porque ele quer se mudar do Brasil para uma outra nação. E a pergunta que ele precisa fazer para si mesmo para se alinhar com Deus é essa, Meu Deus, ao mudar para essa nação, eu vou efetivamente trabalhar na implantação do teu reino na terra, lá naquela nação, ou eu quero mudar só para resolver a minha parte? O que nós precisamos, primeiramente, é alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus. E a vontade de Deus principal é que ninguém pereça. Então, todo mundo que decide usar o resultado das suas orações para o engrandecimento do reino de Deus, já está começando a alinhar a sua vontade à vontade de Deus. E também, como eu já falei no conteúdo anterior a respeito da oração de agradecimento, nós temos que aprender a nos alegrar na decisão de Deus em relação à nossa oração. Quando nós estamos andando com Deus até o sim de Deus, pode significar um não para nós. E o não de Deus pode significar um sim para nós. Por que eu inverti aqui as coisas? Porque nós temos que aprender a nos alegrar com o não de Deus e com o sim de Deus. Porque o sim de Deus para nós é não, muitas vezes, e o não de Deus para nós é sim. Também nós precisamos aprender a nos alegrar na decisão de Deus em relação à nossa oração. Quando nós estamos andando com Deus, quando Ele dá um sim, é maravilhoso. Mas quando Ele dá um não, também é maravilhoso. Porque o não de Deus para nós é um sim. A Bíblia diz que em todas as promessas de Deus existe nelas um sim, um amém, um assim seja. Por quê? Porque até o não de Deus é um sim para nós. Quando Deus fala não, a gente fala, sim, Senhor, está tudo certo, estou feliz, vamos seguir em frente. Vida que segue, vamos para cima, sem desanimar, em nome de Jesus, vamos para cima, vamos ganhar, vamos conquistar. Escreve para mim aí nos comentários o seguinte, Escreve aí, essa é fácil e rápida de escrever. Senta o dedo e escreve. Você que ainda não deu o joinha aí, não curtiu o vídeo, já vai lá, já aperta o joinha, já aperta o dedinho aí, já dá um joia nesse vídeo, ajuda a gente a aumentar a relevância desse vídeo. Eu preciso de uma grande taxa de clique nesse vídeo e o joinha é exatamente para isso. Dá essa força para mim, não te custa nada e me abençoa muito. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas. Envia esse vídeo para pelo menos cinco amigos no seu WhatsApp. Pode enviar em grupos, sim, mas por favor, individualmente, envia para cinco amigos, escreve para ele, lembrei-me de você e manda esse conteúdo para ele e para ela. Você vai nos ajudar a espalhar essa mensagem maravilhosa do Evangelho. Escreveu aí, a minha oração alinha a terra com o céu? Ótimo, você pode também tirar um print aí da sua tela e postar nas suas redes sociais. Meus queridos, nós precisamos ser constantes em nossa vida de oração. Precisamos confiar que Deus é fiel, Ele sempre nos ouve e Ele sempre responde. Como eu disse, às vezes a sua resposta é o não, mas o não dEle é sim para nós. Em todas as suas promessas, há nelas um sim, um amém, um assim seja. Eu realmente espero que essa série de jejum e oração tenha abençoado a sua vida. Se abençoou, fala para mim aí nos comentários, que eu quero saber. E também coloca nos comentários outros assuntos que você gostaria que eu abordasse aqui no canal. Isso nos ajuda a servir você com aquilo que você deseja receber com o melhor da palavra de Deus. E eu quero declarar sobre ti essa palavra. Amém ou não amém? Se é amém, coloca aí para mim. Amém. Se você recebe essa palavra, eu vou falar de novo. Estou declarando ela sobre a tua cabeça, sobre a tua vida neste dia. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, a porta, se abrirá. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te clamamos. Estamos firmes na oração aqui todos os dias. Porque o Senhor diz que na oração nós temos que ser perseverantes. Por isso estamos aqui diante de ti. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor está perto daqueles que te invocam. De todos aqueles que te invocam em verdade. Está lá no Salmo 145, versículo 18. Senhor nosso Deus, então nós estamos aqui na perseverança. Estamos aqui na sensibilidade para ouvir a tua voz na nossa caminhada. Cada dia, Senhor, tem um desafio. Cada dia tem uma batalha espiritual. Mas o Senhor não nos abandona. O Senhor não nos deixa nem um segundo da nossa vida. O Senhor não nos deixa cair na tentação. O Senhor nos livra do mal quando nós clamamos. É isso que está lá na oração do Pai Nosso em Mateus 6, 13. Senhor, não nos deixe cair na tentação. Livra-nos do mal. O Senhor não nos deixa cair na tentação quando nós oramos. Porque isso aqui faz parte da oração do teu Filho Jesus Cristo. Em nome de quem nós estamos em tua presença agora, Pai. Nós repreendemos, meu Pai, esses espíritos imundos. Esses demônios, meu Deus. Nossa luta, nossa guerra não é contra carne e sangue. É contra principados e potestades. Esses demônios que se alimentam de toda forma de pecado, meu Deus. Esses pecados que muitas vezes nos prendem. Eles nos tentam para que nós possamos cair em pecado. Para que eles possam se alimentar dos pecados. Senhor nosso Deus, nós rejeitamos, renunciamos esse ciclo maldito em nome de Jesus Cristo, Pai Santo. Nós renunciamos os frutos da carne. Nós, na verdade, estamos gerando fruto do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Então nós repreendemos, renunciamos esses vícios da ira. O vício das divisões, das invejas. Ó Senhor, das bebedices, das glutonarias. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, da embriaguez. Deus, em nome de Jesus, Pai, das imoralidades. Nós renunciamos e ordenamos, saia em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos também, Senhor. Sabemos que o Senhor é o Deus que consola os que choram. Como está lá em 2 Coríntios 1, 4. Senhor, traz alívio para aqueles que estão chorando. Para aqueles que estão, ó Deus, desesperados. Para aqueles que estão desanimados. Meu Deus, para aqueles que estão decepcionados. Meu Deus, que estão se sentindo traídos. Que estão, meu Deus, escondidos num canto desta vida. Traga eles para a luz, Pai. Liberta desse sentimento ruim. Dessa crise existencial. Dessa crise emocional. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo. Que essa pessoa pare de dar comida a essa entidade maligna. Que está se alimentando desse sofrimento. E que ela saia dessa escuridão. E venha para o lugar da alegria. Do óleo da alegria do Senhor que está sobre ela. Essa pessoa já foi ungida com o óleo de alegria. Que ela possa dar vazão agora, meu Deus. Essa unção do Espírito Santo. Que está sobre ele. Que está sobre ela, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, que ela possa liberar perdão nessa situação. E sair desse lugar escuro da sua alma. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós não queremos viver com as criaturas das trevas. Nós queremos andar com os anjos de luz. Andar na luz do Senhor. Para a glória do teu santo nome. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Nós também intercedemos. Percedemos por aqueles que estão enfermos, deprimidos, Pai. Com crises, ó Deus. Com distúrbios emocionais. Distúrbios psicóticos, meu Pai. Ataques, ó Deus. De pânico. Em nome de Jesus Cristo. Socorre, Senhor. Para a glória do teu santo nome. Pensamentos de suicídio, de auto-extermínio. Socorre agora. Arranca esse demônio agora desses ombros. Em nome de Jesus Cristo. E que a voz do Espírito Santo, a voz da paz, da serenidade, da longevidade, meu Deus. Comece agora a falar nesses ouvidos. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro pelo trabalhador que está desempregado. Pelo trabalhador que está endividado. Que está, ó Deus, falido, quebrado. Tem o seu comércio. A sua empresa quebrada. Restaura, meu Deus. Dá uma nova chance. Abre novas possibilidades. Abre novas oportunidades, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Intercedemos também pelos presos políticos, ó Pai. Ao redor do globo, Senhor. Senhor, pessoas que estão agora enfrentando batalhas legais. Mas, ó Deus, batalhas legais desproporcionais. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Dá livramento conforme a tua palavra. A tua palavra diz que o Senhor é que liberta os encarcerados. Então, meu Pai, cumpre o Salmo 146, 7. Na vida dessas pessoas. Pai Santo, na Nicarágua. Padres, freiras, pastores estão presos por serem cristãos. Por pensarem diferentes do governo. Também no Brasil, Senhor. Inocentes estão presos. Na Rússia, Senhor. Na Coreia do Norte. Senhor Deus. Na China. Em tantos outros lugares. Cuba, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nós oramos pela igreja perseguida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo. Abençoa, protege. Guarda a tua igreja. Guarda cada missionário que está no campo de batalha agora. Em nome do Senhor Jesus. Protege com a couraça da justiça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós colocamos diante de Ti a cidade de Jerusalém. A terra de Israel. A nação de Israel. Colocamos, ó Deus, o Brasil, os Estados Unidos. As nações diante de Ti. Abençoa, Senhor. Guarda a Ucrânia, Senhor. Aquelas pessoas que estão ali debaixo de uma guerra desleal, desproporcional. Guarda aquela nação. Mostra que o Senhor é Deus, Senhor. Guardando a tua igreja ali na Ucrânia. Abençoa também a igreja russa, Senhor. Que está orando pela paz. Orando para o final dessa guerra insana e mortífera, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe as famílias ucranianas e russas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti a nossa oração, a nossa petição. E nós descansamos no poder da Tua resposta. Em nome de Jesus. Quero colocar sobre Ti, meu irmão, minha irmã, esta palavra. Creia. A sua oração tem o poder de mover montanhas e quebrar cadeias. Você não está sozinho. Deus está contigo. Se você recebe essa ministração, coloca um amém bem grande aí nos comentários. E Deus te abençoe. E até o próximo conteúdo. Não se esqueça de se inscrever. Clica no botão vermelho aí agora. E também de enviar para cinco amigos do WhatsApp esse nosso conteúdo. Beijo e até amanhã. E aí Obrigado.